Música 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 É, muita gente se ofendeu com o nosso último vídeo sobre cigarro, sabe? Foi justo o cigarro, uma coisa que eu pensei que todo mundo odiava Então a gente demorou um pouquinho pra pensar sobre o que falar nesse novo vídeo É que a gente realmente não quer ofender ninguém A gente pensou em fazer sobre obesidade? Melhor não, né? Porque isso aqui é internet E 70% das pessoas que ficam na internet, ou são, ou serão gordas A gente também pensou em fazer um vídeo sobre literatura, mas melhor não Porque a maioria das pessoas que comentou merda no vídeo do cigarro Eu não sabia ler nem escrever direito, então a gente não quer ofender eles duas vezes Então hoje o vídeo vai ser sobre internet Twitter Twitter é um site inútil pra c**** que serve pras pessoas falarem um monte de b**** que ninguém quer saber Também tem o Formspring, que é pior ainda Se no Twitter as pessoas só falam coisa inútil, Formspring só serve pra perguntar coisa inútil que ninguém quer saber Perda de tempo Facebook é basicamente a mesma coisa que o Urkut, só que o nome é inglês, então deve ser bem melhor Facebook é tão legal, porque é difícil pra caramba de mexer Quando você finalmente aprende a mexer naquilo, você se sente muito inteligente A rede social é a prova de idiotas A gente não tem Facebook Vamos então ver quem tem Facebook, quem tem Urkut aqui no nosso programa Querida, seu nome Larissa Microfone Larissa E aí, você tem Urkut? Eu tenho, mas eu não uso não Não? Tá meio fora de bota Tá desativado É E o Facebook? Facebook eu tenho É Bom, você tava falando aqui que a sua mãe, né? A gente tava tentando ajudar a Ana Vamos ajudá-la Dar algumas dicas pra Ana, né? A partir dos meninos Você tá falando que sua mãe fuça o seu Facebook direto É, na verdade, quando eu... Porque é assim, o vício é tanto que a gente acaba deixando aberto Aí fica lá a janela aberta, aí a mãe chega, olha, vai fuçar Aí ela... Foto que ela não quer, ela apaga Comentário que ela não quer, ela apaga Qualquer coisa que ela acha errado, ela exclui, ela deleta E você fica pé da vida com isso? Olha, depende No momento eu fico nervosa Acho que todo mundo fica Mas depois, a gente acaba vendo que se ela excluiu, é porque ela tem um motivo Entendeu? Não é... Ela não excluiu à toa Entendeu? Ela não gostou E tudo que mãe fala, geralmente... A famosa praga de mãe É E a minha mãe... Tem um nome assim, que é muito antigo É Ela falou, você não faz, aí acontece Verdade É bom, é bom ficar atento Deixa eu aproveitar aqui Do lado de cá Professor, por favor, passa o microfone aqui pra turma Isso Você tava comentando É bom, vocês duas estavam... Vamos entrar no papo Seu nome? Larissa E aí, Larissa? Sua mãe fica de olho Ou ela tem o Facebook dela? Minha mãe tem o Facebook Pediu pra ser sua amiga, claro que você deixou, né? Tive que deixar, né? Não deixa não, você deixa É Com vintinho maroto Vai que ela não esteja vendo, né? Mas, é... Eu gosto muito de Facebook A gente tá sempre atualizado, sabendo o que que tá acontecendo Minha mãe, ela fez, foi por causa disso Aí ela fez, ela me adicionou Aí ela vê tudo, né? Que eu faço, ela curte, ela comenta Você tava falando aí do seu filho? Aí eu acho legal por isso Você tá atualizado, você vai saber Você vai ter um certo controle do que que ele tá fazendo Você acha que você ficou mais emburrecida Depois que você começou a acessar muita internet? Ah, eu acho Eu acho que a gente tem Passou a escrever pior, alguma coisa assim Esquecer as coisas Depois... Ou não? É, a gente escreve muito errado mesmo É Mas, eu acho que é porque a gente tem tudo muito fácil, né? Tudo muito rápido Aí a gente fica meio com preguiça mesmo De procurar, de olhar um livro, de ler Qualquer coisa... É, qualquer coisinha assim A gente vai lá e vai escrever no Google Tá Cai rapidinho Passa o microfone ali Tem a professora de português que tá ali com a gente Vamos aproveitar a professora que tá ali Tudo bem, professora? É Cíntia? Tudo Isso, Cíntia, não é? Isso Isso, e aí? O português piora com a internet, na sua opinião? Ó, a nível de pesquisa, não Porque é um... É um meio bem rápido, né? Você deu pro menino E no instantinho ele já consegue pesquisar aquilo que a gente deu Agora, em relação à escrita, sim Porque é o tal de reduzir o você, o VC Né? E tudo mais Então, nesse ponto aí Eles costumam misturar um pouquinho a linguagem da internet Com a linguagem que deve ser utilizada na escola Que é bem diferente Então, na sua opinião, a internet emburrece? Não Em certo ponto, se a pessoa ficar ali só procurando coisas fúteis Eu acho que, por um lado, pode atrapalhar, sim Mas não quero dizer que ela emburrece, não Tá, você usa? Você tem Facebook? Tem, tenho Facebook E aí, já convive com os meninos pelo Facebook? Não, até que não, a gente não... Não tá na mesma turma, não Não, não Legal Mas tem um filho também de 15 anos Que também, assim, fica o tempo todo na internet se deixar Então, também tem um problema ali da mãe também Procuro também estar observando as companhias, os amigos e tudo mais Tá, e você acha que a internet vicia a gente? A gente fica dependente Eu acho que sim É? Porque só da gente não sair de casa sem dar uma olhadinha na internet Eu acho que já é um vício, sim Se deixa ela vicia, sim Então, esses erros na internet são culpa da internet, na sua opinião? Eu acho que influencia... Porque não é da base lá atrás Eu acho que influencia bastante a internet É? Né? É, eu acho que sim Vamos lá, Dudu, vamos entrar também no papo aqui Vamos colocar esse negócio dos erros no português Como é que é, cara? Ah, eu acho que é uma tendência do vocabulário, né? Normalmente, na internet, como é fala rápida, as pessoas vão abreviando e tudo Mas eu acho que, assim... Emborrecer você não concorda? Eu acho que não emborrece, não Eu acho que não emborrece, não Pode gerar um problema aí depois pro estudante ter que se adaptar com a escrita formal mais adequada Mas em termos de raciocínio, de agilidade, de pensamento, de criatividade Eu acho que o saldo é positivo Tá, legal E de movimentação também Movimentação circular, né? Isso, você vê que, por exemplo, lá na Primavera Árabe, por exemplo, os movimentos sociais Eles estão encontrando na internet uma super ferramenta, né? Eles derrubaram ditadores lá que estavam lá mandando há 40 anos numa articulação via internet Que tentou ser proibida, né? Então, os países autoritários hoje, ditatoriais, eles tentam cercear a internet Porque eles já viram que é um sistema de comunicação muito forte Tá Bom, Frederico tá aqui Frederico, vamos entrar no papo? Porque agora, tem inclusive uma pergunta ali Vamos colocar a sua pergunta que o Frederico já pode responder, vamos lá Porque ele falou a respeito de você ter estabelecer a si próprio um tempo pra ficar na internet Pra fazer as coisas na internet, principalmente no Facebook, pra gente E eu queria saber se quando a gente passa desse limite, desse limite que a gente estabelece, por exemplo, uma hora Quando a gente passa desse limite já pode ser considerado um problema Uma dependência, né? Uma dependência Isso A perda de limite é um dos sinais que pode sugerir que a gente tem um problema com a internet Não é o único sinal, mas é um sinal importante Na verdade, quando a gente se estabelece um propósito de usar uma ferramenta Seja a televisão, seja a internet, seja o Facebook A gente tem que ter um objetivo Quanto tempo eu vou passar ali? O que eu vou fazer nessa minha visita ao Facebook? Quando a gente começa, e assim, a internet induz a gente Porque ela utiliza uma técnica que chama hipertexto Então um texto vai ligando uma coisa na outra Então você tem aquele monte de link, assim, que você não sabe pra onde é que você vai Aí você olha assim e fala assim, daqui eu vou pra onde, né? E aí dá vontade de voltar atrás e ir pra frente Isso tudo foi feito, de certa maneira, pra gente passar mais tempo ali Isso é, do ponto de vista educacional Eu acho que é benéfico Porque às vezes você tem uma dúvida numa palavra, você clica ali Você já saiu, achou, descobriu o sentido dela Ou tem uma dúvida no conceito, é interessante Mas quando aquilo perde o sentido E você perde o objetivo do qual você começou a utilizar aquela ferramenta Eu acho que aí começa a ter um problema, sabe? Às vezes, quando a gente está deprimido Quando a gente tem algum problema de ansiedade Ou quando a gente tem alguma doença psiquiátrica A internet vira um lugarzinho de refúgio Então, assim, eu vejo algumas pacientes minhas Quando elas estão muito deprimidas Elas pegam aquilo ali, aquele jogo de bolinha E começam a jogar aquele jogo de bolinha Horas e horas e horas em cartas, né? Então, essa é a outra questão Nem sempre é uma dependência Às vezes, aquele uso exagerado da internet Está escondendo uma outra doença psiquiátrica Que precisa ser abordada Para que a pessoa possa se sentir melhor Tá bom Deixa eu aproveitar aqui, ó Pela internet participou com a gente a Andrea Dizendo o seguinte, ó Acho que a internet emburrece Pois as pessoas escrevem errado demais Simplificado demais Na maioria das vezes ela é usada para jogos E para compartilhar bobeiras Ó a bobeira aí, ó Dudu Quando o professor pede para o aluno fazer um trabalho Ele copia tudo que está na internet E entrega para o professor Andrea Maia pelo Facebook Tá aí Bom, até o português dela está bom aqui, viu André? Está legal Vamos fazer um som, né? Vamos ficar de bobeira aqui um pouquinho Não faz mal não, né? E aí? Mais uma música que vai estar no disco novo Um baiãozinho Ah, isso é bom Chamada Espera Santa Então tá bom Pisa, 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 miudinho Quero ver, vou te esperar Vem logo pro meu canto, morena Para eu te esquentar Vem, vem logo, vem Que eu tô te querendo, meu bem Tô te esperando também Estou te amando Vem logo, vem Vê se não demora, meu bem Deixa de vai, não vai, vem Estou te aguardando Fiz acordo mesmo até com o calendário Pro dicionário eu acabei de explicar Que os ponteiros do meu relógio Não vão mais se acertar Pode passar Santo Antônio Deixa virar o São João Até mesmo ir o São Pedro Meu padroeiro do coração A minha fogueira não se apaga Pode acreditar No portão te espero aceso Pra hora que você chegar Eita, espera santa Que encanta o meu viver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau